Couve, hoje nós vamos aprender a plantar por sermentes, curte o nosso canal, dê um joinha, plantar é um ato de amor, plantar é um ato de amor. Vamos preparar a nossa sementeira com um galão de água, cortamos a parte superior e fazemos furos ao fundo, com a própria tesoura de dentro para fora. E então nós colocamos casca de pinos ou então argila expandida. Logo em seguida cortamos um pedaço de manta de bidim e colocamos em cima das cascas de pinos para ajudar na drenagem e ao mesmo tempo que evita sujar de terra o seu quintal ou o seu chão. Vai preenchendo em cima a terra vegetal com substrato ou esterco. Preencha uma terra até deixar mais ou menos uns dois centímetros aqui, ok? Escolha a semente de couve-manteiga de sua preferência e principalmente observe a validade no verso. A validade é para 2022. Faça três covinhas de aproximadamente um centímetro de profundidade conforme o desenho acima na posição horizontal, lance três sementes em cada buraquinho, cubra levemente e depois jogue água com borrifador. Não encharque, deixe a sombra por três a cinco dias e aos poucos ao sol uma a duas horas até que comece a germinar entre seis a oito dias. Olá, meus queridos! Olha aqui, plantei três sementes de 3 e 3 dentro dessa sementeira. Em dois ou três dias nós vamos fazer o desbaste retirando as menores, deixando as três plântulas maiores. Dois dias depois voltamos na sementeira, retiramos a menor, agora ficamos com três mudas, vamos aguardar mais um pouco o seu desenvolvimento para então cada uma delas irem para um pote ou então deixar uma aqui nessa sementeira inicialmente, neste vaso, vai ser transformado em vaso e as outras duas irão para novos dois vasos. Sementeiras. Aqui, depois do desbaste, olha como elas cresceram, ganharam cinco centímetros, essas duas, e a última, ela é menorzinha. Ela está atingindo quatro, quando atingir dez centímetros, está com cinco centímetros, quando atingir dez centímetros, mudamos para um vaso definitivo cada uma delas. Em um outro vídeo mostraremos o transplante das couves e o seu desenvolvimento. Fique com a gente, clique, toque no sininho, curte, faça parte dessa história, plantar é um ato de amor. Obrigada, bom dia!